Eu acredito realmente que você só transforma uma sociedade, um país, através da educação. É a educação que dá oportunidade à educação, através ou por meio da educação, que as pessoas realmente se emancipam, atingem a sua verdadeira independência e têm oportunidades iguais. Não tem outro jeito de se dar oportunidades iguais a todos que não seja por uma educação, uma educação de qualidade.